Oi, turma, boa tarde. Hoje nós estamos trabalhando o órgão do sentido, a visão. Onde fica a visão mesmo? Achou! Fica aqui nos nossos olhos. Entenderam? Então, eu vou relembrar os outros órgãos do sentido que vocês já estudaram. Vamos relembrar juntos? Temos aqui a nossa amiga Magali. Qual será o órgão preferido dela? O paladar, que fica aqui na região da boca, porque ela é comilona. Aí temos a audição, que fica aqui nos ouvidos. O tato, que fica representado em toda a nossa pele. Lembra que eu falei? Sentimos calor, sentimos frio através do tato. E hoje, qual é mesmo a nossa aula? A visão, que fica aqui nos nossos olhos. Olha o olhão da Magali observando tudo. Então, o que eu quero explicar para vocês é assim, é que a visão é responsável por tudo o que vemos. Então, se vemos as paisagens, as formas geométricas, as cores, as pessoas, é tudo responsabilidade da visão. Mas, se não enxergamos bem também, o que nós usamos? Óculos. Eu, por exemplo, preciso de óculos para ler e escrever. Quando eu vou ler e escrever, eu coloco os meus óculos para ver melhor, porque a minha visão não fica boa sem eles na hora da leitura e da escrita. Então, quando vamos sair no sol, que está aquele sol bem forte, algumas pessoas usam óculos de sol, que é para proteger a visão. Vocês têm óculos de sol aí em casa? Se tiver, quero ver na foto, entendeu? Vocês protegendo a visão com óculos de sol. Agora, eu vou propor uma atividade, para vocês verem o quanto a visão é importante. Pegue aí, no caso de vocês, um copinho desse, transparente e colorido. Trampe uma das visões com uma mão e coloque o copo sobre a outra visão, o outro olho, e vocês vão ver que está tudo diferente. Assim, fica de uma maneira e quando você coloca, fica de outra maneira. E outra coisa, vocês podem, se não tiver um copo colorido, vocês podem pegar um bolinho de papel, colocar um celofane com um elástico ou uma garrafinha pet com, esse daqui é um pedacinho de sacolinha de supermercado, com um elástico ou um prendedor de cabelo, esse daqui é um elástico de cabelo. E aí, vocês colocam sobre a visão de vocês e aí me contam se fica diferente. Quero ver essa dinâmica aí na casa de vocês, tá bom? Então, pode ser óculos de sol, pode ser copo colorido, pode ser feito por vocês com um papel colorido, ok? Mas é importante mesmo vocês entenderem que a visão é responsável por tudo que vemos, ok? Um beijão, aguarde a atividade feita lá na nossa agenda, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima!